Sempre procurando bem informar e não assustar a população, não assustar você, meu amigo e minha amiga, eu queria passar algumas informações sobre a epidemia em si do coronavírus, mas principalmente quais as formas de tratar essa epidemia que podem ser muito melhores, muito mais eficazes, ter um resultado muito maior de vidas salvas do que essa quarentena que estão impondo para a população. Como o vírus se transmite muito mais pelas pessoas que não têm sintomas do que pelas pessoas que têm sintomas, 90% das pessoas que têm o vírus não sentem nada e transmitem o vírus durante 14 dias, depois desenvolvem resistência, desenvolvem anticorpos, é muito importante que se tente localizar essas pessoas, não trancar todo mundo em casa, porque você pode estar trancando pessoas que são portadoras sintomáticas com pessoas que não têm o vírus, não tiveram contato com o vírus e contaminar todo mundo, inclusive o vovô e a vovó, que podem ter uma forma grave. É por isso que na Itália, quando fecharam toda a população em casa, aumentou muito o número de novos casos e principalmente de casos graves de idosos que tiveram que ir para o hospital e até para a UTI e até faleceram. Qual o modelo que está sendo feito no mundo que tem o melhor resultado, que deu o melhor resultado? Não é o da quarentena. A quarentena não melhorou nada em lugar nenhum. Não diminuiu a curva. A quantidade de casos novos está subindo, subindo em São Paulo, subindo em todos os lugares aqui no Brasil, que estão fazendo quarentena radical, até prendendo as pessoas que caminham na rua, prendendo as pessoas na praça, prendendo pessoas na praia, que estão caminhando sozinhas na praia, que não tem risco nenhum de contágio, mas estão prendendo. Estão tomando medidas absurdas os governadores e são medidas dos governadores. Isso não é decisão do governo do presidente Bolsonaro. Ele não pôde decidir, foi impedido pelo Supremo Tribunal de fazer um decreto para regulamentar o atendimento na questão do coronavírus. Então as decisões são dos governadores e não estão tendo resultado nenhum, porque a curva está subindo, está cumprindo o que a curva ia cumprir com ou sem quarentena. Então a quarentena é inútil. A quarentena está mais é causando danos à economia, desempregando as pessoas, fazendo as pessoas passarem fome, do que resolvendo algum problema de saúde. Não diminui um doente, não diminui um óbito, nada. Qual é o método eficaz que nós temos que buscar? Quais são os modelos eficazes? Os modelos mais eficazes do mundo são os modelos que fazem a testagem, que principalmente tem dois países que eu queria comentar rapidamente com vocês. Um é a Coreia, que tem um resultado extraordinário, não fechou bar, não fechou restaurante, não fechou atividade nenhuma, não fechou uma escola, mas foi atrás de todo mundo que tinha algum sinal de estar com vírus. E essas pessoas eram testadas, se elas estavam com o vírus, elas eram isoladas em casa ou em algum lugar, isoladas, junto com a família, e se rastreava todo mundo que teve contato com essa pessoa nos últimos 14 dias. E se buscava e se testava todas essas pessoas. E se algum deles desse positivo, se rastreava todo mundo que teve contato nos 14 dias com aquela pessoa. Então teve uma grande quantidade de testes feitos na população para isolar as pessoas que tinham o vírus, que eram contadores, inclusive, assintomáticos, até que passasse o período em que elas podiam contaminar. Que há 14 dias, depois elas voltavam para a vida normal. Se fez isso nas fábricas, se fez isso em todos os lugares, e com isso conseguiu-se reduzir esse contágio. Conseguiu-se reduzir o contágio em grande escala. A Coreia não parou, não quebrou a economia, as pessoas não perderam os empregos, e foi o país que teve o melhor resultado. Mas tem um país que particularmente teve um resultado melhor que o da Coreia ainda, que é o Vietnã. O Vietnã, desde que se descobriu que tinha o vírus na China, eles começaram a tomar providências. Eles fecharam a fronteira, num primeiro momento, porque não sabiam que tamanho ia ter epidemia na China, e começaram a desenvolver os testes. E numa quantidade tão grande, que foi o país que mais testou no mundo. Foi o Vietnã, não foi a Coreia, foi o Vietnã. O Vietnã testou tanto que reduziu o número de pessoas, ele isolou tanto as pessoas que tinham capacidade de contaminar outras, e protegeu o restante da população, e protegeu o grupo de risco, como na Coreia também é protegido, os idosos que têm doença crônica, que o Vietnã não teve, com 96 milhões de habitantes, não teve um óbito, não morreu ninguém no Vietnã. Só com esse sistema de testagem, procurando, localizando as pessoas, com SMS avisando os vizinhos que têm que fazer testes também, se eles estão morando perto de uma pessoa que teve contato com o vírus. Eles trabalharam muito, não ficaram só mandando as pessoas ficarem em casa. Então conseguiram, com isso, dar uma resposta muito melhor à população, prevenir zero óbitos no Vietnã. Zero. 96 milhões de habitantes, fronteira com a China. A Coreia, perto da China, é uma península, perto da China, teve a menor mortalidade do mundo proporcional. Então nós temos que buscar esses exemplos. Não é a Itália, que fechou todo mundo e piorou a situação, não é a Inglaterra, não é a França, nem os Estados Unidos. São esses países que não seguiram as orientações da Organização Mundial de Saúde. Tem órgãos para dar a orientação geral. Ele não manda ninguém. Nem tem a ciência na mão. Tem órgãos que têm uma qualidade científica muito superior à Organização Mundial de Saúde e que são referências do mundo todo, como o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Danças Infecciosas, que é a referência mundial em danças infecciosas. Então não é para colocar a Organização Mundial de Saúde como referência absoluta, que ninguém pode contrariar. Isso não existe. Os países da Ásia todos contrariaram. Até a China, em parte, contrariou. Então nós temos que buscar esses exemplos. Exemplos do que funciona. Proteger muito o grupo de idosos, proteger muito. Uma das causas de mortalidade maior, até em países em quarentena, e até países como a Suécia, que não fez quarentena, foi o vírus ter entrado em asilos de idosos. Tem que ter um cuidado extraordinário com os asilos. As pessoas que cuidam dos idosos têm que ser testadas toda semana para ver se eles não são portadores assintomáticos do vírus. E os idosos também têm que ser avaliados todo dia, se possível. Tem que ter uma equipe de saúde da família passando no asilo e vendo a situação deles. Impedir as visitas. Não pode ter visita. O vovó e a vovó vão ter que tirar a férias dos netinhos. São medidas básicas que não podem deixar de ser feitas. Elas por si só são muito mais eficientes do que manter as pessoas só confinadas em casa. Lavar as mãos sempre que tocar em uma superfície que pode ter algum tipo de contágio do vírus. Andar com máscara, principalmente quando está em contato com outras pessoas. Ter protocolos para se conduzir em casa, inclusive. Como se conduzir, principalmente em relação aos idosos, às pessoas do grupo de risco, os cuidados que tem que tomar. Ter protocolos nas lojas. As lojas devem funcionar, não precisam ficar fechadas. O risco que tem de contágio em uma loja é mesmo o risco que tem no supermercado. Se tomar os cuidados no supermercado, como estão tomando, e tem que tomar até mais, pode se tomar também nas lojas. Passar álcool gel toda hora no balcão. A pessoa que atende, o balconista, está com máscara. Ter uma proteção de vidro para a pessoa que fica no caixa, para não sair a saliva naquela pessoa. O ideal é que as pessoas caminhem sempre com máscara, onde estão em ambiente público. A vida pode continuar, o trabalho pode continuar, como esses países fizeram. Os países que deram um bom resultado, fizeram. As crianças na sala de aula, com cuidados, com higienização, com orientação. Não precisa fechar as escolas. É muito importante que as medidas gerais, os cuidados gerais, sejam feitos através de protocolos. O governo pode baixar protocolos explicando como tem que se conduzir, para quem ainda não sabe, ou ter uma matéria diária na imprensa explicando isso. E com isso, a população vai estar mais segura e a vida vai continuar. E principalmente, vai-se ter uma transição para o período que não vai ter mais epidemia, que vai ocorrer em pouco tempo, uma transição muito mais tranquila. Eu acredito que no Brasil, por mais umas seis semanas, seis, sete semanas, a epidemia vai para o fim. Podem ter certeza que essa epidemia tem começo, nós estamos no auge dela, e ela vai começar a diminuir a partir de agora. E vai terminar no final de maio e início de junho. Não é aquela coisa de quarentena interminável, porque quem defende a quarentena, e que acha que tem que ficar todo mundo fechado em casa, e fechar comércio, e fechar tudo, não sabe te dizer quando é que vai terminar. Aliás, a proposta é dezoito meses de quarentena. Eu quero alertar a vocês, que a proposta que originou todo esse movimento de quarentena no mundo, é a do Imperial College, que propõe dezoito meses de quarentena, para descobrir a vacina. Que aí sim, poderiam salvar milhões de pessoas que morreriam por causa dessa epidemia. Não está morrendo milhões, e a epidemia está se encaminhando para o fim na maioria dos países, e vai se encaminhar para o fim no Brasil também. E aí E aí E aí E aí E aí